E aí, gente! Salve, galera! Voltamos! Voltamos pra segunda temporada do Lop. Eu já tinha até esquecido como é falar e aí, gente. No Lopcast, porque no Instagram a gente faz, né? Mas estamos aqui novamente. Estamos aqui, três amigos e mais um amigo precioso que nós já vamos apresentar pra vocês. A câmera já vai mostrar quem é. Mas antes, divulgar pra vocês que estamos em lugar novo. Né, meninos? Pega esse ambiente, gente. Olha só, vocês perceberam. Que cenário incrível que tá. E estamos investindo. O Senhor tem movido. Nós estabelecemos uma data e o Senhor nos ajuda porque nós não temos nada. Nós temos realmente uma vontade de fazer algo não pra nós. Tocamos muito nesse assunto durante a semana. Deus tem ministrado nos nossos corações sobre a relevância. Ela aponta pro Senhor e Ele tem... No fim, Ele tem pagado as contas, né? E a gente tem visto as coisas acontecerem. Meu Deus! Então Ele tá nisso. E já agradecendo, nós temos agora a nossa primeira patrocinadora. Estamos captando parceiros pra essa iniciativa. Então se você tiver interesse, entre em contato conosco no Instagram. Quero ajudar vocês. Quero abençoar vocês de alguma maneira nessa trajetória. Entre em contato com a gente. Manda uma mensagem pra um desses três aqui. E vamos lá. Primeiro agradecer a minha irmã, Maria Vitória. Vi, obrigado. Valeu, Vi! Ela ofereceu e disponibilizou as palmas pra mim. Glória! Essa televisão que tá aparecendo aqui a nossa logo e nós vamos divulgar os parceiros nos próximos episódios. Sim. Então, você que tá precisando fazer extensão nos seus cílios, chama a Maria Vitória pra deixar o arroba dela aqui no Instagram. Massa, gente! Feita a apresentação, feita a introdução. Então, vamos pra cima. Gente, a gente tá muito feliz. O Diego falou que não tava aparecendo na câmera, mas já tá aparecendo desde o começo. Vai ser feito o corte. É um amigo querido que tá com a gente hoje. Sempre é chamado só a voz, que é um amigo muito querido, muito amado. A gente tem um carinho muito grande. Nosso amigo, o pastor Mauro. De anos, né, pastor? Verdade. De anos, de anos, de anos, de anos. Verdade. Nós vinha falando no carro, conheci o pastor Mauro em 2005, gente, no Fé Curitiba. Faz anos isso aí, né? Um tempo que eu ainda tinha mais cabelo. E menos barriga. A gente tá perdendo, né? E menos barriga, né? Ou podia estar usando boné. Eu tô usando boné que eu tô disfarçando. Ele também estava lá. Mas é um amigo precioso, o pastor Mauro, é um prazer tê-lo aqui. E pastor, fica à vontade pra deixar, falar o que Deus usar. Ah, glória a Deus. Glória a Deus. Quem tá feliz sou eu, né? E também acho que se já abrimos com confissões, né? São confissões. O meu boné também indica alguma coisa, né? Provavelmente. Mas, graças a Deus, pastor Marquinhos. É bom estar com vocês. Com a equipe do Lupe. Uma alegria estar com vocês aqui. A gente... O objetivo é... Acho que já foi participado, né? Nós queremos honrar o Senhor, né? Exaltar o nome dEle. Glorificar o nome dEle. Também pela... Pela... Pela vossa geração, né? Uma geração tão inteligente. Uma geração tão informada, né? Imagina um... Um local tão... Tão gostoso. A gente quer... Quer louvar a Deus. Quer louvar a Deus, claro, pelas... As vidas que... Que tão vendo, né? Amém. Que irão ver. A gente quer louvar a Deus pelas igrejas. Equipes de... De produção, né? Editores. Audiovisuais. A gente quer louvar a Deus. Aonde... Aonde... Futuramente for chegar, né? Que... Que... Que o amor de Deus possa tocá-los, né? Tocá-las. Talvez... A gente não tenha extensão, né? Aonde vai chegar essa... Essa programação, né? Sim. Às vezes a pessoa vai ver num leito de hospital. Através de um... De um YouTube, de uma ferramenta, de um celular. Então a gente quer que... Sobre todas as coisas... O Deus que a gente acredita, né? O Deus que a gente serve. O Deus que a gente ama. Seja revelado também nessa noite, né? Através desse bate-papo. Com essas pessoas tão queridas. Às vezes é aquele local mais simplesinho. Sabe? Aquele local simplesinho. Que, de repente, tem um único pastor. Às vezes o louvor é feito no... No CD. Sabe? Hoje o Brasil vive as megas igrejas. Isso é tão bom, né? Uma estrutura sonora maravilhosa. Toda... Toda... Excelência. A excelência na coreografia, no grupo de serviço, diaconato. Mas eu gostaria aqui de honrar, sabe? Sobretudo esses ministérios, né? Aqueles ministérios talvez lá aqui, né? Pra você chegar... Estão distantes. Extremamente distantes, né? Parece que você lembra da... Daquela... Daquela passagem que ele fala... Até os confins da terra, né? Até os confins da terra. Então você... Que nessa noite a gente possa honrar também essas pessoas, né? Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu costumo dizer que eu sou um preparador de caminho, sabe? Eu sou um preparador de caminho. Eu não sou nada além de alguém que deseja preparar o caminho. É só isso. E eu acredito que tem muitos e muitas, sabe? Preparando o caminho. Talvez não sejam famosos, né? Talvez não estejam em grandes conferências, né? Mas eles estão ali. Eles estão, né? Com seus travesseiros encharcados de lágrimas. Eles estão ali com seus joelhos marcados, dobrados. Eles estão ali com aquele fogo ardendo, né? Eles estão preparando, né? Algo para alguém maior e melhor do que tudo aquilo que a gente já viu, né? Então é isso que a gente... O foco da gente é Jesus, né? Jesus é o autor e consumador da fé da gente e ele merece realmente ser honrado. Hoje eu estou aqui muito feliz com vocês. Estou muito feliz de poder agradecer. Hoje nós falávamos sobre a gratidão, né? Gratidão. A Bíblia fala inúmeras vezes. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, né? Sim. Salmo 100, por exemplo. Verso 4 e 5. O tempo todo a gratidão, ela precisa estar no coração da gente. A gratidão porque nós estamos vivos, né? A gratidão porque nós estamos num ambiente de muita excelência, né? A gratidão porque... Poxa, tomamos um café maravilhoso na casa do irmão Emerson. Meu Deus. É? Eu queria um café maravilhoso. Olha. É. Chega, chega lá. O estúdio aqui do Lupe, do meu irmão ali. Como é o nome dele? É o Saulo? Saulo. Pô, um aplauso para o Saulo. Por favor. Vamos honrar a sua vida, Saulo. Meu Deus. Sem o Saulo, gente, isso aqui não estaria acontecendo. Esse é o foco, muitas vezes, né? Por exemplo, os preparadores de caminho. É? E ele preparou tudo. Muitas vezes os preparadores de caminho não são, não são, não são, eles não têm destaque. São lembrados, né? São filofotes, né? É, não tá lindo os animados. Mas nada aconteceria sem os preparadores do caminho, né? Uau. E aquela jovem também, como é o nome... Minha esposa, linda, né? Sua esposa. Letícia. Letícia. Aplauso para a Letícia. É! Meu Deus. Essa água tremenda aqui que ela trouxe. Não, não só isso, mas... Tô que nem Davi, gente. Foi tão precioso que eu nem merecia tomar, se eu jogar fora. Valente de Davi. Ela foi nos receber lá, né? Então é isso. Glória. Aqui tem uma pessoa muito simples, que tô muito honrado de estar aqui com vocês. Mesmo, de coração. De coração. Pastor, obrigado pela tua presença. Hoje é diferente. Hoje é um negócio diferente. Cara, nós estamos muito felizes também. Estamos muito felizes. Muito grato a Deus por tudo isso, né? Esse novo tempo no Lop. Essa nova estrutura. Essa nova casa. A gente colocou aqui as cortinas. Colocou aqui o equipamento. Tem coisas que a gente quer investir ainda. Mas uma das coisas que nós mais gostamos daqui, pastor, é isso aqui, ó. Entendi. É a mesa. Essa comunhão, né? A mesa. A relacionamento. É sempre aí. E é na mesa que nós aprendemos. É na mesa que nós desenvolvemos, crescemos, evoluímos em Deus. E é justamente por isso que o senhor tá aqui. A gente quer evoluir um pouquinho mais. A gente quer aprender um pouquinho mais. A gente tem um amigo, né, Emerson? O Diego junto, pessoal. Que a gente sabe. Alguns amigos passaram por aqui, pastor. E tem alguns amigos queridos que muitas vezes, gente, ele tem uma situação na perna. Talvez chegue com uma cadeira de rodas. Se ele quer chegar aqui nessa mesa de cadeira de rodas, não vai ter diferença nenhum. Porque acima da mesa tá o nosso coração. Nosso coração tá tudo aqui, ó, alinhado. Então isso aqui é o diferencial. Então a gente, a gente conheceu em várias situações, né, pastor? Nós tivemos alguns encontros especiais. Meu amigo e tal. O Diego também aqui. Mas quando você tá nesse lugar, você conhece a mesa e você conhece o coração das pessoas. Você entende. É legal tocar. É legal ministrar. Mas isso aqui, gente, não tem preço. Isso aqui é onde a gente conhece os amigos. Os amigos dele. Aqueles de verdade. Gente, hoje o negócio tá louco aqui. Tô bem doido. É lugar de equidade, né? É lugar de... Puxa, podemos compartilhar. Coinunia, né? Muito bom. Comunhão. E às vezes ela é confundida com networking. Não, não é isso. A gente não quer contato, conexão. A gente quer comunhão. E é... Nós adoramos um Deus de comunhão. Um Deus totalmente relacional. Um Deus três em um. Então, é disso. É sobre isso. Sabe, essa geração, ela tem... Quando eu falo essa geração, não que eu não esteja, né? Eu tô com 64 anos de idade, então... Meu Deus. Tem algumas luas, né, pastor? Tem alguma... Tem alguma galera que eles brincam, eles falam... Pastor, eu acho que o senhor tava na hora que abriu o Mar Vermelho. Eu falo, acho que também não, por aí, né? Exagera. Exagera. Mas essa geração que a gente chama... A vossa geração, ela... Além de ter muita informação, né? Ela tem recursos disponíveis importantíssimos, né? A globalização, a tecnologia da informação, enfim, né? Mas, com muito respeito, a gente arriscaria dizer que ela também carrega nela uma fome e uma sede. A gente percebe isso, né? Eu venho de uma família muito simples, né? Eu venho de uma família de missionários, né? E... Acho que já foi falado a questão cronológica, né? A questão da idade da Terra, digamos, né? O cronos. Então, nós jamais imaginaríamos de ter, assim... Uma noite como essa. É... Um espaço como esse, né? Porque, por exemplo, a propagação do Evangelho é a essência da gente, né? Enquanto missionários, né? A fundamentação é que Jesus seja ainda mais conhecido. Sim. A fundamentação, né? Digamos, primeiro você conhece Jesus. E, num próximo momento, você arrisca, digamos assim, torná-lo ainda mais conhecido, tá? Ou seja, você conhece Jesus, você recebe aquele impacto, muda a sua mente, Romanos 12, renova toda a sua ótica, seu padrão de comportamento, a base da filosofia, né? Penso, logo existo, né? Então, é... A partir do momento que você recebe essa carga, digamos assim, através de seus pais, aqui fica todo o meu respeito, se vocês me permitirem, toda a minha honra, para os senhores meus pais, né? Minha família. Ainda que simples, mas... É com conceitos, assim, muito fortes, sabe? De respeito ao próximo, a respeito aos mais velhos, honrar compromissos, esperar o tempo certo, né? Então, dentro desse contexto de honra, de família, é evidente que fica também a honra às igrejas, né? Que a obra missionária, ela não tem como ser feita somente no campo missionário. O campo missionário pode ser o lugar mais próximo para você. Hoje nós estávamos na frente do hospital, seu filho está ali com uma questão momentânea, e que a gente já profetiza a cura dele completamente. Amém, Deus creio. Sim. E a gente já abençoa, inclusive, os médicos, os enfermeiros que possam estar aqui conosco. Mas nós sabemos que, por exemplo, ela pode ser feita num hospital, a obra missionária pode. Ela pode ser feita numa escola pública pode e deve ser feita. Ela pode ser feita nas nações. Eu conheço algumas, tive o privilégio de entrar em algumas e ser, vamos dizer assim, experienciado com várias culturas. Eu costumo dizer, por exemplo, hoje você chega num restaurante e você pede lá, não sei, uma picanha. Hoje você pede lá, alguém dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, ainda mais quem não tomou o café, maravilhoso. Meu Deus, gente. Olha, depois eu tenho que pagar um café para esse moço. Eu tenho que me levar o café. Obrigado, obrigado, pelas glórias a Deus. E aí você chega assim, por exemplo, num lugar onde a cozinha ou o fogão é literalmente no chão. Onde eles vão aquecer a carne ou o feijão é no chão. Ele faz um buraco na terra, literalmente, Moçambique, Sudão, Nigéria. Claro que o continente africano é gigantesco. Então, não quero aqui pecar, porque também tem um lugar na África chamado Johannesburg, onde é a elite, onde tem inclusive um circuito de Fórmula 1. Então, o circuito de Fórmula 1, no seu protocolo, as exigências para que aconteça aquela modalidade esportiva são altíssimas, porque as exigências passam por hotelaria, por gastronomia. Então, dentro da África tem lugares muito tops. Mas em vias de regra ainda é um lugar carente. E aí, quando você se depara com essa realidade, ou seja, meu Deus, minha mãe está fazendo uma comida no chão. O fogão são madeiras, literalmente, queimando. Aquela panela, ela fica preta mesmo. Sim. E as pessoas ao seu redor, elas estão sorrindo felizes, porque você veio de longe para estar com elas. Ou para dançar, ou para pregar, ou para conhecê-las. Sim. Então, a geração de vocês, eu entendo assim, talvez esse id, o boom que nós vivemos, vamos chamar assim, né? Porque, ah, eu acho que 69, se não me falha a memória, a Neil Armstrong. Neil Armstrong, acho que você ouviu falar dele, ele pisou na lua. Pisou na lua. Um reverendo que tocou muito a nossa geração, no caso a minha, Billy Graham, ele disse, o grande lance, não é que Neil Armstrong pisou na lua, o grande lance é que Jesus pisou na terra. Uau. Então, eles são assim, você ficou empolgado, né, Mauro, que você viu ele pulando, porque 69, eu vi aquilo, cara. O pastor está entregando, está entregando a idade, mas já falou. Eu vi na televisão aquilo. Sim, bacana. Contexto da Guerra Fria. Forte, né, pastor? É um paradigma, a Guerra do Vietnã, a sociedade norte-americana, surgiu ali o hippie contra a guerra, o movimento de Woodstock, o Pais Amor, aquela coisa toda. Então, meu Deus, o que esse cara está falando? Vamos tentar contextualizar com respeito. Hoje, com 64 anos, eu estou contemplando uma geração que talvez ela não tenha esse id embutido, né, talvez ela não coloque a mochila nas costas e fale, não, eu vou para o Havaí. Eu quero ter essa experiência, não com o surf, o Waikiki, o Onolulu, o Aimea, a Maui. O Havaí é um dos estados mais lindos dos Estados Unidos. Estados Unidos são 50 estados. Estados Unidos, 50 estados. Um deles é o Havaí, né, que acaba às vezes rotulando com praia, Kelly Slater, oito vezes campeão mundial, enfim. Mas o Havaí é muito mais que isso, né? Já tem um rótulo, né? Tem base de missões que, inclusive, atualmente estão fazendo filmes sobre a época das conversões de muitos jovens. Acho que a Jesus Movement está reportando o que aconteceu com aquela geração. A ideia, muitas vezes, da missão, ela fica às vezes focada numa questão global. Geográfica, né? Isso. Ai, sensacional. Me permita dizer o seguinte, você pode e deve, na minha modesta visão, fazer missão, inclusive com o seu vizinho. Né? Não pense que a missão, então eu tenho que ir para a África, então eu tenho que ir para os Estados Unidos. Eu acho bom, é uma experiência válida, fantástica, culturalmente falando. Sim. Né? Mas eu penso assim, poxa, nós falamos do hospital, faça. Nós falamos hoje com o irmão Emerson, me deu privilégio desde seis horas da tarde, e ele contando que em alguns momentos no automóvel dele, ele teve o privilégio de fazer missão, porque as pessoas que entraram no automóvel dele, num momento ou outro que ele estava desenvolvendo como Uber, enfim, ele tem outra profissão, enfim. Então eu penso assim, que falar de Jesus, exaltar Jesus, proclamar Jesus, anunciar Jesus, né? No caso, talvez, da gente, né? Vamos dizer assim, tentar contextualizar. A família de missionários, ela tem aquele alvo. Nós não sabemos lidar muito com gabinetes, né? Nós não temos a eloquência de pastores, nós não temos o implantar apostólico, né? Aquela visão logística sensacional que tem nesses caras, né? Nós carregamos uma mensagem, né? Um fogo, a gente quer falar pro, talvez, bancário, como quer falar, talvez, pra uma prostituta, como quer falar, talvez, pra um carrenheiro. O quanto Jesus ama esse cara. É muito interessante isso aí, porque o que a gente estava falando, o pastor falou muito forte, que falou sobre o Uber, né? Quantas histórias já ouvimos, né, você falar, mano, sobre isso. E o fato é, né, estar falando um pouquinho sobre o Havaí, né, pastor? Pois é. Porque você vê o rótulo e tudo, mas os caras têm muito lugar que precisam ouvir. Então, talvez, aquele seu Havaí que a gente fala tá do lado dessa casa. Tá no Uber, né? E o mais interessante, quando a gente fala sobre o Ministério, posso falar uma coisa muito forte, que, né, aquela veia do gabinete, muitas vezes nós não teremos, alguns não terão, agora outros já terão outras coisas. O interessante é a gente falar sobre o Ministério, e, na verdade, o Ministério não é nosso, né? A gente tem, muitas vezes, muitas vezes não é maldade de falar, muitas vezes não é um... É até um costume aprendido de uma certa cultura. Não, não é batendo nada, mas é uma cultura de costume que você aprendeu desde pequeno. Mas a verdade é, o Ministério não é nosso. Ele deu nós para o Ministério. Então, nós fomos feitos para o Ministério. Um, foram dados para apóstolo. Então, a primeira coisa da servidão, porque é a servidão. É a servidão. Você servir ao Ministério apostólico, ao Ministério evangelístico, ao Ministério... A gente serve. Essa que é a veia. O Ministério não é nosso, porque nós precisamos uns aos outros, então a gente serve. A gente nasceu para servir, entendeu? Então, isso é muito violento que o pastor está falando sobre a gente ser a voz. Quando você entende isso aí, meu Deus do céu. Billy Graham, né? Billy Graham. A gente acabou de falar de Billy Graham, você já vai embora. Meu Deus. Assim, quando Deus enviou para Curitiba, porque talvez sempre tenha, às vezes, algumas questões, né? Por exemplo, pera, mas de onde você é, então? Como é que começou tudo isso, né? Então, a gente está com um pouco de cuidado aqui para a questão... Foi falado sobre simplicidade, então não pode ser só uma fala, né? Sim. Tem que ser uma verdade, né? A unção, ela solicita a verdade. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, mas e essa unção? Eu falo, cara, ela está liberada. Ela não é uma propriedade minha, ela está liberada. Só que ela solicita, ela não exige, mas ela solicita verdade. Se ela encontrar um ambiente que tenha a verdade, ela vai cair, ela vai descer. Então, quando a gente fala sobre simplicidade, a gente está tentando ser verdadeiro, né? Com vocês. Ou seja, cara, nós estamos muito felizes de ainda estarmos vivos. Nós estamos muito felizes de termos esse espaço com vocês. Os espaços que a gente encontra nas igrejas. Estamos realmente muito felizes. Porque a nossa, modestamente falando, a nossa geração, a galera lá de trás, que eu ousei falar, meu pai na fé, que é muito mais do que um pai, é uma referência, que é muito mais do que uma referência, é um amigo. Ele gastou no Brasil 30 anos de sua vida, Gregório Maquinante. Eu ficaria, acho que, uma vida inteira falando dele, agradecendo ele, tributando ele. E seria pouco. Tem até uma canção que fala sobre prepare o caminho do Senhor, da Tamires. Enfim, eu penso com muita humildade, né? Em Curitiba, eu passei aqui perto do final dos anos 90, né? Meados dos anos de 80 para 90. Curitiba era muito diferente, com respeito, né? A Curitiba era muito diferente do que ela está hoje, né? A igreja que nos acolheu, na época, nós viemos pela Jocum, Lauren, inclusive, está com um problema, assim, pouco sério ali. E, inclusive, ele está pedindo para não orar por cura, né? Então, acho que vocês já sabem. Família Cunningham, né? Que são pais na fé da gente, enfim. Gregório foi diretor de evangelismo em BH, né? Então, todo o meu respeito a ele, Cecília, a primeira mulher dele, enfim. E, é claro, todo o meu respeito a Mônica, a Catarina e a, enfim, a Fletchia e, né? Mas eu penso assim, por exemplo, quando você passa na questão de Curitiba, nós passamos pela Jocum ali, Monte das Águias, eu tinha uma base da Jocum, uma escola da Jocum, no centro de Curitiba. Eu estou falando de 91, 92, do lado da Praça do Semeador. A Jocum, ela tem alguns cursos específicos, né? O Envia, o E-TED, ela tem muita coisa importante, né? Muita coisa legal, né? E imagina aquilo 92, 93. A igreja, que, no caso, a gente participava, chamava a igreja Paz e Amor. Qual? Era na Travessa da Lapa, não sei se vocês, enfim, lá no centro. Hoje, no local daquela igreja, é um espaço de skatistas. Hoje, eles têm rampas lá e tal. O pastor Serginho e o pastor Vansir, né? Agora não tem mais a Paz e Amor. Alguns movimentos, quem sabe, musicais, né? Que a gente precisa também legitimar. Aconteciam em espaços, assim, chamados Clubão, no Largo da Ordem. Naquela época, né? Onde, digamos, colocar uma camiseta preta para alguns outros ministérios era, assim, uma coisa impossível, né? Sim. E aqui também, todo o nosso respeito aos outros ministérios, né? Então, eu acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre esse derramar que está rolando. A gente tem que entender que está rolando. Joel, ele vai dizer no capítulo 2 que, nos últimos dias, o Espírito seria derramado sobre toda carne. Joel diz que os filhos, eles profetizarão. Joel diz que os jovens terão visões. E Joel diz que os velhos sonharão sonhos. Essa parte dos velhos eu tomei posse, né? Então, estou sonhando para caramba, né? E a gente entende essa estação, né? Nós estamos entendendo essa estação, né? Por exemplo, eu poder estar aqui, eu entendo como cumprimento dessa promessa. Por exemplo, quando que na minha época, com a idade de vocês, teria uma emissora ou teria um programa com essa liberdade? Não, não tinha. Existiam os televangelistas naquela época. Então, como é que funcionava? O cara falava assim, coloca a mão sobre o seu televisor e receba cura. Água. Em cima da TV. Eu entendi. Sim. Eram os pastores, digamos, os tele-evangelistas. Infelizmente, Jim Swagger, que daí deu aquele problema, enfim, né? Então, a gente vem dessa escola, a gente vem... Eu, desculpa, sou fruto de avivalistas. Pra mim, esse derramar agora recente, Hasbro, né? Pra mim, é um foco, né? Ok. Em 1906, Azusa. Azusa Street. William Seymour. Ok. Meu Deus, um jovem que... Porque, às vezes, as pessoas perguntam não só da unção. Elas perguntam... E o avivamento, Pastor Mauro? O senhor pegou uns ventos muito fortes, muito violentos. Sim. Eu costumo dizer que eu, talvez, não peguei todos em relação ao que os meus pais pegaram. Eles me contavam e... Meu pai partiu com sete anos. Minha mãe, infelizmente, partiu fazem quatro. Então, eu tenho memórias, assim, né? Eu tenho flashes. As pessoas ficavam debaixo do banco. Você consegue entender uma coisa dessa? A presença de Deus era tamanha que as pessoas na igreja, elas tinham temor. Não um temor, assim, porque, meu Deus, vai vir um raio, vai me matar. Não, não. A presença de Deus era tão densa que a santidade, quando ela descia naquele lugar, o constrangimento vinha. O camarada, ele entrava debaixo do banco de constrangimento daquela presença, daquela carga. John Wesley, George Whitefield, Finney, Spurgeon. Foi uma geração que sacudiu John Knox, na Escócia, a galera. E aí, às vezes, para a gente não ficar saudosista, com muito respeito, qual seria, talvez, os fundamentos? Quais seriam, talvez, os hábitos, os costumes daquela geração? Simples. Oração, confessar pecados, adoração, leitura da palavra. Na verdade, Atos vai dizer alguma coisa sobre essa igreja. Sim, eles tinham tudo em comum, eles partiam o pão, eles tinham tudo em comum. Comunhão, você falou logo no começo, a coenonia. Então, talvez, em 2023, a questão política no Brasil, isso possa ter, talvez, desfocado um pouco, com muito respeito, os políticos de preferências de cada pessoa. Eu não estou aqui para entrar nessas pautas, porque eu acho que não leva muita coisa. Mas, eu penso que se nós encontrarmos hoje pessoas que ainda, verdadeiramente, estão dispostas a ter uma vida de oração, verdadeiramente, elas estão dispostas a ter uma vida de confessar os seus pecados. Verdadeiramente, elas estão dispostas a ter uma vida de leitura na palavra de Deus. Eu acredito que elas experimentarão o avivamento. É uma consequência natural. Talvez a gente possa, assim, ficar triste, vamos dizer. Quando vira o ano 2000, quando ele sai do 90 para o 2000, Curitiba foi literalmente incendiada. Essa Curitiba que não tinha igrejas para jovens, que eu cheguei aqui em 90, porque não tinha algumas denominações que hoje... É uma bateria, né, pastor? Desculpe, mas sem crítica aqui, por favor. Não vamos sujar o nosso coração. A gente ama esses caras porque esses caras deram a vida deles para que o evangelho fosse pregado. E eles receberam daquela maneira. Não dá para criticá-los, né? Mas, na virada, quando encosta no ano de 2000, mais ou menos, próximo do ano de 2000, que aí a onda já está diferente. Ela já sai um pouco da América do Norte. Porque é interessante você pegar a questão cíclica. Teve um derramar, em 1906, teve, na Azusa. Teve um derramar em 94. Toronto. Hande Clark. A igreja do aeroporto. Ele foi para fazer três noites. Uma conferência de três noites. Doutor Hande Clark. Catch the Fire. O Global Awakening. Cara, ele é um doutor. Ele é inteligentíssimo. Carregado na unção. Caiu um derramar que foi chamado a bênção de Toronto. Hoje tem igrejas até que se chamam João 316, enfim. Por causa daquela carga, que era o Airport Church. Dentro do aeroporto do Canadá, de Toronto, tem várias salas. Copenhagen. Coffee. Starbucks Coffee. Tem... Normal. Aeroportos, eles têm essa estrutura lá em cima. Você vai esperar seu voo. Tem uma loja de instrumentos. Numa dessas lojas, lá em cima, em Toronto, tinha uma igreja chamada Vineyard Church. Ou a igreja do aeroporto. A Vineyard, que o manga lá no Rio, enfim. O pastor Hande Clark foi para pregar três noites. Ficou. Bloom. Uma das vidas que foi atingida, Hyde Baker. Não. Ministério em Moçambique. Hyde Baker, uma mãe da gente na fé. Hoje vem com o Ricardo, da BH, Clamor, enfim. Hoje mãe de Jason Lee Jones. É. Enfim, espiritualmente. Hyde Baker, naquele momento, 95, 93, 92. Holland, seu marido, pastor Holland, estava com um problema de pneumonia. E ela estava desanimada. Ela já estava em Moçambique, mas estava desanimada. Quando o doutor Hande Clark orou por ela, com ela, ela ficou sete dias. Sete dias tomada pelo Espírito Santo. Sete dias. Bom, você falou sobre 90, você está falando sobre avivamento, você está me deixando confuso. Não. Eu estou tentando alinhar com você a possibilidade. Porque o texto diz que há um só Deus, há um só Senhor, há um só Espírito, há um só batismo. Então, o mesmo Deus que desceu lá em William Seymour, é o mesmo Deus que está aqui agora. O mesmo Deus que visitou o pastor Hande Clark em Toronto, é o mesmo Deus que está aqui agora. Na verdade, o Deus de Toronto é o Deus de Moisés, que abriu o mar vermelho. É o Deus que fez a sarsa pegar fogo. É o mesmo Deus. A diferença não está em Deus. Deus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. A diferença está em mim. Então, meus pais na férias me ensinaram o seguinte. Mauro, você cresce quanto você quiser, você viaja quanto tempo você quiser, você pregue aonde você achar que você deve pregar. Mas não esqueça dos seus joelhos dobrados. Não esqueça do fogo queimando dentro de você. E não esqueça de derramar suas lágrimas encharcando suas camisetas, suas fronhas de travesseiro. Hoje, infelizmente, infelizmente, talvez, horário, eu não sei se eu estou afim, né? Mas que... Ah, fogo assim... Ah, fogo que você fala é essa canção. O fogo em seus olhos fez eu me apaixonar. Essa canção tem que ser além da canção, camarada. As lágrimas têm que te constranger. Quando você vê uma pessoa perdida, por exemplo, quando você vê a Túrquia derrubada. Paulo nasceu na Túrquia. Um dos maiores apóstolos. O cara tem três livros na autoria dele. Quatorze livros. Não é um cara qualquer, cara. Ele nasceu lá. E ela veio abaixo no terremoto recentemente. Se isso não te provoca lágrima... Se a Ucrânia, que está há um ano apagada, milhares de vidas foram ceifadas, famílias desestruturadas... Porque você imagina uma ucraniana jovem, esposa, pegando seu filho e saindo da Ucrânia para a Polônia. É mais próximo. Não sei se você viajou para a Europa. Enfim, o lugar mais próximo para ela entrar é a Polônia. O marido dela fica para trás. Porque ele vai lutar pela guerra. Teoricamente, é uma ordem. Teoricamente. E ele vai lutar porque ele ama aquela nação. Você imagina para aquela jovem e para aquela criança. Saindo, olhando para trás e falando assim, tchau, papai. E lá dentro da Ucrânia está tudo destruído. Se isso não te traz lágrima... Já faz um ano e isso não te constrange. Eu acho que algumas questões nós precisamos realmente rever. Me perdoa. Eu amo grandes conferências, grandes pregações, grandes seminários e tal. Mas, por favor, nós não podemos perder esse senso da compaixão. Quando você fala para mim, tem algo aí. Eu ainda insisto nesse estilo de vida. É um hábito, é um estilo de vida. Honrado aqui. Não sei se isso está dentro da pauta do programa de vocês. Mas, meu Deus, eu preciso chorar com os que choram mesmo. É claro, eu quero me alegrar com os que se alegram, claro. Mas eu preciso chorar com os que choram. Você está entendendo? Eu acredito que nessa noite, ali, ou nessa tarde, ou nessa manhã, enfim... Existem pessoas que elas têm essa expectativa. Ou será que você me enxerga? Eu estou num orfanato. Ninguém vem me acolher e tirar daqui. Ou será que você me enxerga aí, Brasil? Curitiba, você me enxerga e eu sou um idoso que me largaram aqui, entendeu? Eu não quero culpar minha família, mas eu estou aqui esperando para morrer. Será que você me enxerga? Ou sempre o foco vai ser falar de mim, falar das minhas conferências, falar das minhas viagens missionárias, das canções? Eu penso nesse trânsito, eu amo esse trânsito, mas, puxa, eu, em respeito, né? Em respeito aos meus pais, em respeito ao meu pastor, meu mentor, minha referência, eu preciso despertar nessa geração, se assim ela me dê essa chance, né? Sim. Olha, continua com a sua tecnologia de informação, continua com a sua relevância, mas, por favor, chora com aqueles que não têm esperança nenhuma. Recentemente, nós soubemos do povo Yanomani no Brasil. Com respeito ao garimpo, que é um trabalho importante, mas nós soubemos do... Dizimados. Sim. Mas por que eu vou me importar, entendeu? Eu estou tendo uma conferência chique pra caramba, entendeu? Por que eu vou me importar se eu quero voar no louvor aqui, entendeu? Porque, né, o ambiente está tão demais aqui, está tão gostoso, e quando eu sair daqui eu vou, sabe, eu vou comer, eu vou pedir a minha tábua de frutos do mar, entendeu? Por que eu vou me importar? Não tem problema, querido. Se isso não é pra você, a gente te ama, e vamos continuar nesse foco, entende? A palavra diz que ele vai derramar sobre toda a carne, cara. Ele vai derramar, eu acredito que ele vai derramar. Por isso que eu legitimei, logo no começo do programa, aquele joelhinho dobrado, porque eu sei que ainda tem. Podem ser poucos, mas ainda tem. Sabe aquela senhorinha que talvez ela não saiba nem mexer num celular, e hoje você não saber mexer num celular é motivo de ser excluído, né? Motivo de ser ironizado, né? Ela pode não saber mexer num celular, mas ela sabe tocar o céu. Quando ela dobra o joelho, ela sabe tocar o céu. E eu amo essas pessoas, irmão Emerson. Eu amo essas pessoas que ainda se comportam dessa maneira, saca? A parada dos morávios, sabe? Eles não estão preocupados com eloquência, eles não estão preocupados com retórica, eles não estão preocupados com exégese, com homilia. E eu me formei também, não estou aqui pra criticar institutos, eu também sou formado, mas... Eles não abrem mão daquele joelho dobrado. Eles não abrem mão daquele fogo queimando dentro deles. Eles não abrem mão daquela lágrima. Eles não abrem mão. E nessa o Senhor vem, e nessa o Senhor visita. Jesus deixou esse padrão. Jesus tinha uma vida de oração tremenda. Lucas fala sobre isso, o Novo Testamento fala sobre isso. Quando ele chega pra ressuscitar o amigo dele em Lázaro, ele passou o tempo todo orando. Quando ele é abordado, João 4, com aquela igreja, né? Pegamos ela em pecado, porque a igreja gosta de apontar, a igreja gosta de julgar, de condenar. Pegamos ela em pecado, né? E a lei disse, Jesus... Imagina a petulância dos caras, a soberba dos caras, a prepotência dos caras. Eles querem pregar a lei pro autor. O autor da vida. Aí Jesus, tranquilo, naquela praça, escrevendo no chão. É lindo, né? O movimento de Jesus. Porque Jesus é isso aí que você falou. É mesa. Jesus é face a face. Jesus é relacionamento. Aí ele lá escrevendo. É mesmo. Vocês pegaram ela assim. É mesmo. E a lei fala pra fazer isso. É mesmo. Puxa, tô impressionado com o discurso de vocês. Falou isso, né? Sim. Então vamos fazer o seguinte. Seja você o primeiro, então. Cumpra a lei. Atira você a primeira pedra. E todos nós sabemos o que aconteceu. Então, eu acho que a simplicidade é isso, sabe? É você, digamos assim, tá coerente com o seu chamado. É você ainda se constranger com aquela criança que tá no sinaleiro. Vendendo uma flanelinha, vendendo uma balinha. Você se constranger com ela. Não digo você ficar dando dinheiro, mas se constranger. Talvez parar o seu carro mais lá na frente. Talvez voltar. Perguntar pra ele. O que tá acontecendo? Por que você tá aqui na rua? É. Claro, tem toda a questão da segurança. Ok. Mas, sabe, esse batismo. Sim. É um batismo, entende? De, talvez, compaixão. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acredito muito, 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 assim, que a igreja tá vivendo um tempo. Muita sede. Muita vontade. Muito jovem orando, buscando. Se derramando na presença. Bom, você vê aí vários contextos aí, de vários lugares, vários ambientes que... Cara, que é impressionante, assim, sabe? Uma onda. Mas eu queria saber, pastor. Porque eu tive uma experiência ano passado. E eu entrei, eu tava conversando um pouquinho contigo ali no carro, né? É verdade. A respeito da questão de entrar em crise com algumas coisas. E justamente por causa disso. Como que você pega? Porque, assim, muitos anos, né? Você tá ali, naquele contexto da igreja, naquele contexto de tá buscando, tá ali fazendo as obrigações, tocando. Fazendo um monte de coisa. Mas, de repente, você se depara dentro de um outro contexto ao qual você vê pessoas ali no sinaleiro. Pessoas ali se drogando numa madrugada. Você tá ali. E aí, o que que acontece? De repente, muitos que estão, né? Ali, orando, buscando, estão nas suas atividades. Estão sendo sinceros ali. Porque estão fazendo. Porque estão se derramando. Mas acabam, de repente, esquecendo essa essência aí. Deixando essa essência pra trás. Esse negócio que você mesmo falou. Eu, assim, talvez, né? Talvez, irmão Emerson, possa ser, assim, uma, digamos assim, uma veia mais forte. No caso, ousaria dizer do chamado da gente. Talvez, né? Então, digamos assim, ah, claro, ele é missionário, né? Eu acho o seguinte, a igreja, ela é uma só, né? A igreja é a eclésia, né? Ela, ela... Ele fala pra Pedro, né? Sobre você. Ela tá fundamentada em você. As portas do inferno não prevalecem, ele fala, né? Então, assim, a igreja, ela pode ser aquela estrutura de cimento. Ela pode ser maravilhosa, como hoje, no Brasil, sobretudo, né? Ar-condicionados. E eu costumo brincar que o banheiro da igreja que eu entro é maior do que o meu apartamento. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, né? Por empresários, por investidores. E é bom você ter um lugar onde sua esposa tá bem colocada, seguranças e seu filho. Até networks que podem rolar. Tá tudo certo. É importante. Tudo é importante. Ela funciona como uma influência socialmente. Porque ela também trabalha no aspecto social, né? Agora, sinceramente, eu, às vezes, me entristeço um pouco. Eu, é uma coisa, talvez, um pouco egoísta, né? Porque eu falo, puxa vida, mas... Será que isso acontece só comigo? Será que quando eu vou me alimentar, por exemplo? Eu acabei de sair de um culto, por exemplo. E aí tem aquele convite tão gostoso, né? Vamos nos alimentar e tal. E aí, conforme nós estamos ali, não sei. Uma pizzaria, eu não sei. Uma hamburgueria, eu não sei. Até mesmo uma comida japonesa, eu não sei. É maravilhoso. Mas eu não sei se sou eu que puxo essas pessoas, se eu tenho um ímã. Mas quando eu olho assim, pronto. Tem alguém ali na calçada, entende? Sim. Tem uma senhora, tem um senhor. É o cachorro quente daquele dia, né, pastor? Tem um jovem, enfim. E aí eu falo, caramba, eu não consigo ficar naquela mesa. Eu preciso ir lá. Desculpa. Nós vamos falar sobre avivamentos. Nós vamos falar sobre I Hope, né? Misty Edwards, que eu amo. Vamos falar sobre Tamires, meu Deus. Meu pai na fé, Gregório. Meu Deus, vamos falar, mas deixa eu ir lá conversar um pouquinho só com ela. Eu já volto aqui, eu já volto aqui. E as experiências são fantásticas, eu diria. Por quê? Porque quando você vai conversar com essa pessoa, a grande maioria delas conhece a palavra. A grande maioria delas estão magoados. A grande maioria delas vai apresentar um discurso assim. E às vezes você não precisa falar nada, porque ela só quer, talvez, que você ouça. Então, humildemente, eu diria aquilo que está na palavra também, se você me permitir, né? Romanos 10, se não me falha a memória, 1ª de Reis 19, se não me falha a memória, depois você confere, acho que é Romanos 11, enfim, depois você confere. Na verdade, o termo aqui seria o remanescente. Sim. Aquele momento que dá uma crise no profeta. Elias, ele encosta num zimbro e pede para morrer. 1ª de Reis. Talvez, primeiro ponto, profetas também têm crises. E muitas, e existenciais, né, Bastante? Fica calmo, tá? Eu sei que, né? Você não se encontra, você não se consegue compreender, mas também... Mas é um fato, é um fato. É, infelizmente. Ele chega a pedir para morrer. Talvez hoje, seria visto como alguém que precisaria de cura interior. E com respeito aqui, o pessoal que trabalha nessa área. A Bíblia diz que, num determinado momento dessa trajetória, porque é uma trajetória de Elias, né? Ele dorme, porque ele deseja morrer, ele está indignado com toda a situação. E a Bíblia diz que vem um anjo, acorda ele, e a Bíblia diz que lá no meio do deserto tem pão para ele, quentinho. E o anjo fala com ele, inclusive, levanta, come e levanta, porque a sua trajetória vai ser longa. Ele vai para cima de uma colina, de uma montanha, fica lá. A Bíblia vai dizer que o Senhor não está no vento, o Senhor não está... Você conhece a palavra, você que está assistindo, conhece. E vem uma voz suave, dizendo, Elias, o que você está fazendo aí? Sim. E acompanhado da voz, mais um alimento para ele. E aí ele vai se dirigir, depois de 40 dias, 40 noites, para o Monte Horeb. Onde ele arrasa com a cultura daquela época. A Baal. Ele acaba com a mentira, ele acaba com a soberba. Ele acaba com a adoração falsa. Ele acaba com a idolatria. E aí ele, literalmente, faz o fogo do céu descer. E, num determinado contexto, existe esse termo do remanescente. O remanescente aqui no mundo secular, aqui, sei lá, nas ruas, Norte América, Europa, continente asiático, o remanescente nada mais é do que aquele que sobrou. Quais são as vagas remanescentes para a gente aproveitar desse último concurso? Quais são as vagas remanescentes para a gente aproveitar do movimento do ProUni? O que sobrou? Eu entendo que os remanescentes, eles não são muitos. Mas ainda existe esse remanescente que ele vai chorar por causa dessa dificuldade em contemplar muita conferência, muito louvor, muita presença, mas, ao mesmo tempo, ter o paradoxo. Eu acho que esse é o termo, né? Um contraste. Sim. Brutal contraste, né? Você sai da conferência, você ficou talvez três dias lá, parece que você levantou o voo, e aí, no meio da estrada, você vê uma adolescente praticamente morrendo, é uma morte anunciada de crack ou de, sei lá, álcool, né? E se isso me permita a colocação não nos constranger, eu acho que alguma coisa de errado está acontecendo com a gente. A conferência em si, ela não está errada, o seminário não está errado, por favor. Tenho amigos que até me convidam para estar. Mas eu acho que se o foco, em algum momento, ele dispersar, Então, o que que talvez eu fique imaginando? Legal, como é que chama? Café dos Pastores. E eu sou convidado, inclusive, né? Café, sei lá, dos ministros de louvor. Pô, que legal, né? Como chama lá? Núcleo de Comunhão dos Pastores, que eu até faço parte, é uma honra para mim. Ok, tá bom. Mas se nós não tivermos na pauta essas ações, como é que estão nossas visitas com os órfãos? Porque é maravilhoso eu estar no café com o governador do estado. Maravilhoso. Maravilhoso eu estar no, como chama? Arena do Atlético. 40 mil jovens. SDA, né? É, Semana do Advivamento. Forte, forte. Tá bom. Tá bom. Mas eu consigo fazer uma Semana do Avivamento na favela? Eu consigo fazer uma Semana do Avivamento em algum terminal? Eu tenho um amigo meu, o Pastor Francisco, o Pastor Atainara, ele prega nos terminais. Querido, muito querido. São 19 terminais. Eu nem sabia que tinham 19 terminais. Ele contou, ele mapeou. E ele chega nos terminais e ele abre a Bíblia dele. Essa escola que eu comecei, desculpa. A gente pregava nas ruas. E ele prega nos terminais. Ah, mas espera aí, no terminal não vai ter um louvor que eu quero. No terminal não vai ter o ar-condicionado que eu preciso. No terminal não vão me ver em destaque nas mídias. Eu não vou fechar novos congressos, né? Porque eu preciso de plataformas, né? Eu preciso que alguém saiba que eu, sabe, viajei internacionalmente e tal. E nos terminais isso não vai funcionar para mim, né? Isso é mais para o Pastor Mauro. O Gregório gostava disso. Desculpe, eu não tenho como. Eu tenho algumas pessoas que elas ligam para mim, inclusive, dizendo o seguinte. Pastor, nós já entramos. Aí eu falo, meu Deus do céu, eles entraram aonde? O que vem agora, né? Meu Deus. Aí eu, tarde da noite, eu falo, ai, que bom. Eu não sei o que está rolando, né? Ô, que bom. Deus é contigo. Sabe onde eles entraram? Dentro dos cemitérios. Sabe por quê, Pastor Marco? Sabe por quê, irmão Enoson? Sabe por quê, Douglas? Eles estão crendo no chamado de ressurreição de mortos. Não. Eles não estão pouco ligando para a conferência. Eles estão pouco ligando para o último livro top que alguém falou para você comprar. E todo o meu respeito com escritores e livrarias e tudo mais, que eu tenho amigos aí e tal, tranquilo. Mas eles estão pouco ligando com essa vibe. Eles estão vivendo Joel 2. Eles estão vivendo Derramar. Eles estão vivendo, eu quero profetizar. Eu preciso ter visões. Eu estou vendo Curitiba diferente. Eu estou vendo uma igreja diferente. Eu estou vendo os negros aceitando Jesus. Eu estou vendo as viúvas sendo cuidadas. Porque a verdadeira religião é essa. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Imagina a carga depressiva de uma viúva. Mas por que eu vou atender uma viúva? Entendeu? Na minha igreja fica três meses na integração para ver se você vai se aceito dentro das normas. Desculpa, camarada. Me desculpa. Eu sou daquela escola que de repente você está dentro de um avião, você está dentro de um trem, você está dentro de um ônibus. E o Espírito de Deus te toma e você fala, desculpa, eu estou atrapalhando a viagem de vocês. Mas eu não posso perder essa oportunidade. Eu gostaria só que vocês ouvissem uma pequena palavra e começem a ministrar. Talvez no meio daquelas pessoas, uma pessoa fala glória a Deus, uma pessoa fala amém. Eu acredito nesse derramar. Eu acredito nesse remanescente. Não estou desqualificando, por favor, que isso fique claro. Eu não estou desqualificando. É conferências, muito pelo contrário. Mas, por exemplo, se a conferência só me leva a levantar a minha mão e eu sentir a presença de Deus e eu achar que aquele ambiente está cheio de glória. Me desculpa, eu preciso sair dessa conferência com uma vontade, com uma paixão, com um fogo, a ponto de quem eu encontrar na frente, eu fale do amor de Deus, eu fale que ele é esse Deus verdadeiro. Ele é capaz de mudar o coração de Vladimir Putin. Eu acredito nisso. Eu acredito que ele é capaz de encher o estádio, não para as pessoas gritarem gol, mas é capaz de ele encher os estádios como o reverendo Billy Graham enchia. E ele teve várias vezes no Brasil, inclusive, para as pessoas gritarem Jesus. Mas não numa movimentação política que nós acabamos encontrando e as pessoas foram frustradas. As pessoas foram agredidas, as pessoas foram zombadas. Aliás, estão sendo ironizadas, foram presas, andaram grudadas nos caminhões e tal. Então, em algum momento é importante você ter uma influência política e se você vai ganhar um cargo, uma ajuda do presidente ou não. Isso é uma outra discussão. Eu não vim aqui para isso, mas eu ainda acho que, por exemplo, a função profética, com respeito, ela traz sempre o foco em Deus. E o profeta diz que o Espírito do Senhor vai te dar um coração novo. O Espírito do Senhor é capaz de te dar um coração novo, é capaz de te dar valores novos. É capaz de mudar a sua mentalidade, Ezequiel. Jeremias fala sobre, olha, eu vou escrever na tábua do seu coração a minha lei. Eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel. Você vê que a voz profética, ela está sempre tentando trazer para o plano original. Olha, não tem problema a conferência, mas por favor. Não tem problema o núcleo de comunhão, não tem problema os conselhos de pastores, mas vamos pensar nos menos favorecidos. Acho que ainda é possível ele ser recuperado, acho que ainda é possível ela se sentir reintegrada. Eu acho que é possível ele, mesmo que ele não é do louvor, e o louvor não é só um instrumento. Nunca foi, né? Nunca foi. Mas aí tem uma elite hoje vivendo nessa plataforma. Inclusive as pessoas querem abraçar, as pessoas querem tirar uma foto, eles não deixam, eles não... Como coisa que essa pessoa que quer tirar uma foto tenha consciência desse camarada. Ela só quer uma foto com ela, para postar, para dizer que ela estava. Nós vimos aqui a banda Coldplay em Curitiba recentemente, as pessoas estavam três dias na porta do estádio. Nós temos pessoas que ficam dois dias antes do culto? Nós temos pessoas que chegam uma hora antes do culto, a não ser o pessoal do trabalho? Você percebe? Alguma coisa nós precisamos rever. É que como a gente acha que nós somos demais, a gente não está revendo isso. Hadouken. É esse processo de esvaziamento, né? Sim. A gente está na semana, inclusive, até considerada a semana santa. Lógico que santo não é a semana, mas é... Sim, por causa do feriado, né? Sim. E de um Deus que nos ensina muito sobre esse princípio de esvaziamento, de humildade. Um Deus cuja as expectativas da multidão não foi atendida, né, pastor? A multidão tinha uma expectativa grande sobre um general, um libertador. Perfeito. E não, ele caminhou sobre um jumentinho, sobre os ramos. E por não atender essas expectativas cinco dias depois, nós temos o resultado aí. Sim. E tem tudo a ver com esse processo de esvaziamento. A gente se infla muito. As luzes, inclusive, vinha... Eu estava ouvindo isso e... Puxa, mas como permanecer com essa essência? Perfeito. Como esse olhar... Não perder esse olhar, porque é muito fácil perder esse olhar. Então, o olhar está nesse alvo. Perfeito. Está nesse exemplo perfeito de esvaziamento de si mesmo. Perfeito. Que não tem... Nunca buscou uma vantagem, nunca buscou dar uma carteirada de eu sou o criador de tudo isso aqui. Não, ele veio para ensinar isso. Eu acho interessante o que o Diego está falando, até tudo linkando tudo. Que... Na hora que eu ia falar, todo mundo... Dá-lhe a guia. Obrigado, pastor. Obrigado. O pastor Mauro estava falando sobre isso aí. O Diego estava falando sobre esse link de você ter essência. E, como a gente disse, a gente é adepto. A gente gosta disso. A gente ama. A gente não vê mal nisso. Mas existe uma essência. E quando a gente estava falando do Billy Graham, um exemplo. Se você dá uma olhadinha nele, volta um pouquinho. Ele era um homem que... Pastor, ele pregava. Ele estava em vários lugares. Ele tinha cruzadas violentas. Entendeu? O homem que inventou aquilo. Ei, levanta sua mão. Exatamente. Venha para frente. Você que sentiu isso aí. O apelo. Billy Graham. E sabe? Ele encheu estádios. Só que ele também era um conselheiro de presidentes. Perfeito. Só que o que a rainha finada, a rainha Elizabeth, ela fala? Ela fala que ela tinha mais medo de Billy Graham de joelhos do que da bomba atômica. Então você entende que existiu uma essência nele. E eu acho muito lindo que numa cruzada dele, né? Que ele ia em várias, né, gente? Ele ia em várias. Mas uma das cruzadas que ele foi, ele estava preparado para ministrar lá e tal. E já era muito conhecido. Daí nessa cruzada que ele chegou, ele chega. Quando ele chega, ele sobe no... O pessoal tinha feito a plataforma e tinha uma multidão. Daí quando ele sobe para ministrar, ele pega o microfone e sempre antes dele ministrar, tinha aquela coisa. O pessoal cantava, tinha a banda que ministrava o louvor e tal, né? Daí quando ele sobe no altar, na plataforma da cruzada, ele olha. E anos atrás, nós sabemos isso. Hoje tem, existe preconceito. Mas naquele tempo, quando ele olha, ele vê, pastor, ele vê, gente, dividido assim. O pessoal, a raça branca e a raça negra. Na cabeça do pessoal, os caras dividiram. Em um lugar, os caras colocaram uma faixa zebrada no meio. Quando ele vê aquilo, ele não sabia daquilo. Ele olha e fica em choque. E é por isso que eu falo que essa é a essência. A primeira coisa que ele faz, ele desce daquela plataforma, no meio de todo mundo. Antes dele ministrar, antes dele pregar qualquer coisa. Ele arrebenta, ele mesmo arrebenta a fita zebrada. Que lindo. E ele traz, ele falou, não, não, não. Que lindo. E ele junta todo mundo, ele fala, o meu Jesus, ele não faz acepção de pessoas. E o fato é, essa é a essência. Ele podia continuar pregando, a fita zebrada ia estar lá, mas qual que era a diferença? Ele podia falar, venha pra frente, mas na hora de vir pra frente, ia ter uma fita, ia ter uma separação. A única coisa que nós entendemos é que a separa o homem de Deus é o pecado. E acabou. Agora, o homem separa o homem. É o homem que separa o homem. É o homem que divide o homem. Então, essas divisões, o que tem sido falado, é por causa da perca de essência, é a falta de compaixão. Ah, mas é raça. Gente, amigos, Jesus, ele não escolheu pessoas pelo grau financeiro. Ele escolheu filhos. Ele amou. E o amor, ele vai além de tudo isso aí. Então, Paulo, ele fala que pode ser qualquer coisa, mas se não tiver amor, é como barulho. É só barulho. Então, realmente, é que a gente tá falando tudo isso aqui, né, gente? Já falava, hoje ia ser diferente. O pastor Mauro é forte, eu gosto muito de falar esse estilo João Batista do Novo Tempo, como diz, né? É a voz. Porque eu falo que é o fato de você não perder a essência. Porque não adianta, é só barulho. Se você fazer tudo, a gente valoriza, a gente não tá criticando. A gente fala sobre tudo, núcleos, é conferências, é retiros. Mas se você não tiver a essência, que é você ter uma compaixão, que é você ter amor pelo seu próximo, que é você entender, que é muitas vezes um velhinho que tá ali, que é uma experiência que eu tava falando pra eles ali, um casal de velhinhos na nossa igreja que tinha, que desde 2020 nós entregávamos Santa Ceia, começou a pandemia, eles não podiam mais ir na igreja. E a gente sempre fazendo as visitas, a gente gostava sempre fechá-la na casa deles. Porque ela tinha 86, ele 84, ela não enxergava mais. Mas toda vez que nós chegávamos pra vê-la, pra trazer na Santa Ceia, ela já se cumprimentava a ela, Saulo. Cumprimentava a mão, como é que tá, minha senhora? Ela, ô, pastor Marques, já soltava uma rajada. 86 anos. O que que tinha? Qual que é a vontade? Aí você vê uma vida de paixão, você continuar queimando. Porque é aquilo que parece um clichê, mas é a verdade. Você sobe no monte. Muitos podem subir, mas é sobre permanecer. 86 anos. Permanecer queimando. Entendeu? Billy Graham morreu com 98, 99. Agora é longeva. Você tá em Deus é você entender que você tem essência, você permanece. Pessoas estão sendo fatiadas aí porque não permanecem na essência. É forte. E preservar... Meu, é fundamental isso. Preservar tem a ver com relacionamento diário. Sim. São encontros diários. Porque só com esse olhar fixo é possível preservar essa essência, né? Como preservar essa essência? Essa... Se relacionando. Esse ponto é fantástico. Se vocês me permitirem. Preservar. Tá estourado. Vai, pastor. Com vontade. Mas esse ponto é fantástico. Ou seja... É... Porque também depois da conferência, também depois do café dos pastores, e todo o meu respeito, por favor, pra depois não ligarem pra cá reclamando, enfim, né? A gente gosta de conferência. A questão é que dentro e fora. O fogo de atos dois é pra dentro e pra fora. É. Por exemplo, no pós-café de pastores, né? Você manter isso, a perseverança, né? O permanecer, né? O ser constante. E aí talvez algo que o Cirilo ensina muito, né? Porque ele fala assim, bom, as pessoas precisam saber como. Como essa unção cai. Como eu chego com 64 ainda queimando. Enfim, como reverendo com 94. Então, quem sabe, com respeito, aqueles hábitos. O que é um hábito? Hábito é aquilo que se tornou pra mim, depois de 12 dias que eu repetidamente fiz. O sujeito vai pra, sei lá, Manhattan, ele vai pra Nova York, ele vai pra Times Square, sempre pela, 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 por aquela, é, quinta avenida. Mesmo que ele saia daquele trabalho, quando ele vai perceber naquele horário de manhã, ele tá na quinta avenida. Porque se tornou um hábito pra ele, um costume. Tá? Então, vamos dizer assim, a vida de oração, pastor, que o senhor falou, fundamental, leitura da palavra, fundamental, confessar pecado, fundamental, buscar o Espírito Santo, fundamental. São pilares, são bases, normal. Esses dias um pastor me ligou, falou assim que ele, é, citou lá, primeiro Timóteo, enfim, a igreja não achava. Era um culto de jovem. Porque talvez hoje, trabalhar a leitura bíblica, não venha ao caso, porque hoje, né, eu preciso colocar os 19 pontos da pregação de hoje à noite, porque vai ser relevante eu mostrar a minha exégese, a minha explicação, entendeu? Mas eu preciso, de alguma forma, com humildade, tentar preparar também essa geração. Sim. Como essa geração consegue suportar o que tá por vir? A Ucrânia é um sinal, a Turquia é outro sinal, a política no Brasil é outro sinal. Tem vários sinais aí, né? As discussões das esquerdas, enfim, a tomada das universidades, enfim. Então, nós precisamos de uma geração que seja participante das conferências, que domine muito a tecnologia da informação, que saiba lidar com investimentos, né, Bolsa de Valores, Bolsa do Futuro, Mas que ela mantém o seu joelho no chão. Eu costumo dizer, a santidade, a vida de santidade, que hoje muitas vezes ninguém nem fala mais, ela vai levar você pra intimidade. Você tem uma vida separada, o que é a santidade? Não é aquela cara de jejum, aquela coisa. Não, uma vida de santidade. Você tá separado e glória a Deus, e, enfim, obrigado, minha irmã. A vida de santidade vai te levar à intimidade. Porque, desculpa, né, sem santidade ninguém virá o senhor. Sim. Ok? Então, não tem como, me desculpa, né, você tem vida dúbia, você tem corrupções, você fala mal de tal cara, mas você, no teu imposto de renda, você só nega um monte de parada. Então, ficou complicado também. Mas vamos lá. Após a vida de intimidade, vai vir pra você uma vida de autoridade. São degrais extremamente metódicos, sistemáticos. Wesleyanos. O metodista Wesleyano, John Wesley. O resultado do avivamento com William Seymour, qual foi? Chamava conferência do avivamento naquela época? Chamava o seminário do avivamento naquela época? Não, ele simplesmente levou alguns amigos dele na rua Azusa, Azusa Street, Los Angeles. Tá lá até hoje, se você chegar lá, tá lá essa rua, esse número. Ali fundou, com muito respeito, a Assembleia de Deus, com muito respeito. Qual foi o catalisador? Oração. Oração. Então, pera aí, eu não posso deixar de orar. Eu não posso pegar meu carro e viajar sem orar. Eu não posso vir para esse programa sem orar. Eu não posso, eu tenho que ter uma vida de oração. Eu vou na conferência, eu vou no café de pastor, eu vou conversar com o governador, eu vou conversar com o presidente, eu vou até onde quiser. Eu tenho que ter um hábito. Agora, como eu não sei esse hábito, eu posso começar. Como que eu começo? Cinco minutos por dia. Você não precisa ficar quatro horas orando. Cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos. Quem sabe o ano que vem você está meia hora. Quem sabe mais um ano você está uma hora. Quando você perceber, já estabeleceu em você esse padrão da vida de oração. Se tornou um hábito. Não dá para ser da noite para o dia. Agora, eu fico imaginando se aqueles camaradas de Atos, chamado a igreja do cenáculo. Lembra dessa igreja? Na verdade, não está nem escrito a igreja do cenáculo. Está escrito a turma do cenáculo. Que era uma turma. Hã? Meu Deus, eles foram para lá porque Joel havia dito que esse espírito ia ser derramado. Meu Deus, eles foram para lá porque Jesus falou para eles, espera a promessa do meu pai. Espera a promessa do meu pai. Vocês serão batizados. virar o dúnamis. Vai cair um power sobre vocês. E aí vocês serão minhas testemunhas. Fica tranquilo. O que eles fizeram? Cruzaram os braços. O que eles fizeram? Foram ver a Copa do Mundo. O que eles fizeram? Foram levantar um presidente da época deles. O que eles fizeram? Foram para a frente de quartel. Desculpa. O que eles fizeram? Cara, eu tenho uma promessa. Sim. A única forma de essa promessa cumprir é eu buscar em oração. Deus, lembra? O senhor falou, Deus, lembra? Abacuque, eu ouvi, senhor, os teus decretos. Eu ouvi, senhor. Deus, eu vi o que o senhor fez com Davi. Meu Deus. Deus, o senhor é o Deus de Esther. Meu Deus. ela permitiu que todo o povo estivesse vivo. Deus, o senhor lembra? Deus. Vai embora. Outro dia de novo. Deus, em nome de Jesus, Deus. O senhor é o Deus que salvou Moisés, lembra? O faraó ia acabar com ele. Deus, é o mesmo Deus. Outro dia de novo. É a única maneira. Uma hora, esse céu vai abrir. Isaías diz, ó, se fendesse os céus. E tem até as canções que a gente canta hoje. Agora, isso não pode ser só canção, irmão Emerson. Isso não pode ficar só aqui nesse estúdio. Isso precisa ter um impacto grande na vida de vocês, que a partir de hoje, com muita humildade, vocês tomem uma decisão de ter esse estilo de vida. Porque isso não é uma propriedade da gente. Essas vidas que tiveram esse estilo me permitiram chegar até aqui. Eu quero agradecer Daniela Poo, uma pastora da Sara Nossa Terra de Joinville, com respeito. Ela, em 1993, eu estava chegando em Curitiba, não conhecia ninguém, estava enviado, jocumeiro, nas ruas, no centro da cidade. Ela é da Assembleia de Deus, que eu respeito pra caramba. ela mora em Joinville, pastoreia lá em Joinville. Ela, com a mãe, com o pai, no caso, a mãe e o pai não estavam tão presentes, mas ela, ela saía, literalmente, ela veio de Joinville pra fazer direito, talvez ela vai ficar muito brava que vai aparecer nesse vídeo, enfim, ela também é muito recatada e discreta, enfim, toda a família dela, o filho, enfim, fica aqui meu respeito. Ela me encontrava na 15 de novembro, porque o senhor falava com ela em sonhos, a meu respeito. Mas ela era extremamente diferente de mim, não por ser assembleiana diferente, mas ela não tinha esse chamado. Imagina encontrar um nada que nem eu, assim, na 15, pregando pra punk, a época que a 15 tinha alguns punks, quantas vezes eu fui linchado na punk, por punks, já não é o caso, porque eu vou puxar pra mim, mas apanhei literalmente, literalmente. Encontro hoje jovens que são pastores que choram e me abraçam pedindo desculpa. Na época me bateram, eles não entendiam, eles não entendiam. E que privilégio apanhar por esse nome, que privilégio, que privilégio, desculpe, desculpe, que privilégio, mas vamos lá. E ela falava, Mauro, eu não sei o que acontece, mas eu à noite eu sou tomada em palavras e eu tenho que te dizer como Deus vai te usar, blá, 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 93. Noventa e três. Não conhecia ninguém, não tinha ninguém. Algumas pessoas me apoiaram muito, né, oficina de três, fizemos muita coisa, pastor David Killen, claro, os fogo e glória aqui dentro, enfim, Aí fui indo, fui indo, até chegar aqui, enfim, coisas que a gente não quer puxar para a gente. Mas, assim, eu não sei até quanto tempo a gente vai ficar aqui, eu não sei até quando Deus vai me permitir. Então, eu entendo que o Facebook, às vezes, quando você entra no Facebook, talvez o Instagram seja assim, não sei, ele fala assim, seguidores, tem uma numeração de seguidores, sabe, eu não busco isso, cara, não busco isso, eu busco sucessores, nunca fiquei focado no seguidor, pode ser que o seguidor possa ter um sinônimo de discípulo, pode ser, aí tem hoje essa vibe, né, de você lidera quantas células, né, deixa eu falar com a minha ovelha, todas aquelas nomenclaturas nacionais, que Deus abençoe você. Mas, cara, eu não vim para isso, eu amo, eu amo aquele cara que, de repente, ele, opa, é possível, se eu pegar essas basezinhas, é possível. Não esquece seu pai, não esquece sua mãe, não esquece seu trabalho, não esquece sua esposa, né, não vai surtar, tipo, agora eu vou ficar quatro, dez horas, não, 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 né. Porque, para mim, com muito respeito, talvez para fechar tudo isso, né, dá um glória a Deus aí. Eita glória. Está gostoso. Para mim, é melhor terminar bem, do que começar bem. Amém. Tá? Essa vida de constância, ela implica numa vida conclusiva. Jesus deixou essa fala, está consumado. Ele veio com uma missão e ele completou essa missão. Nós não temos o direito de fazer pela metade. Não temos esse direito. Não temos esse direito. Por isso que a Bíblia fala assim, antes de você começar, reflita bem a construção. Reflita bem. Senão, nem começa. Então, o que que acontece, por exemplo? Vamos lá, num exemplo básico aqui, e tentar alinhar isso aqui. O camarada chama Salomão, acho que vocês ouviram falar dele. Segunda de Crônicas, no capítulo 1º, vai dizer sobre um... Uma visitação de Deus, que talvez naquela época do Antigo Testamento, ninguém teria contemplado. A Bíblia fala sobre mil holocaustos. Lembra dessa cena? Camarada, ele levou Israel inteiro para oferecer sacrifícios ao Senhor. Cara, não é um cara qualquer. Salomão. Autor de Provérbios. Autor de Cântico dos Cânticos. Não exatamente na ordem. Autor de Eclesiastes. Salomão, cara. Desculpe. A Bíblia diz, inclusive, na segunda de Crônicas, capítulo 1º, a Bíblia diz que Deus se agradou tanto dele, que Deus chega para ele e fala assim, pede-me o que queres que eu vou te fazer. Veja se o cara é meia boca, desculpa. Até o nome é nome antetivo, né? Salomão. Até o nome, Salomão. Não é Salominho. E aqui, quem sabe, para dar mais uma carimbada, eu ia, talvez, ousar dizer qual conferência ele fez, Salomão. Ou qual núcleo ele participou, Salomão. Ele levou a nação inteira, camarada. Para oferecer. E a Bíblia vai falar sobre 12 mil juntas de boia. A Bíblia vai falar sobre muito ouro. A Bíblia vai falar sobre muita coisa. A Bíblia chega a dizer que a vontade dele de construir um templo, a vontade não. Ele construiu um templo e eu acho que é no capítulo 6 de Segunda de Crônicas é onde fala que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Então, é um camarada violentíssimo. Que na sua juventude, ele tem a paixão, que é a característica do Cronos. E aí ele escreve Eu sou do meu amado, meu amado é meu. Canção das canções, cantares. Passa um pouquinho mais de tempo, ele escreve provérbios, que daí, segundo alguns, alguns é para sábios, é instrutivo. E de repente, quando ele está um pouquinho mais, quem sabe, maduro, mais idoso, ele cai em Eclesiastes e aí ele chega a dizer o quê? Tudo é vaidade. 12. Você vê como a questão cíclica precisa ser respeitada. Então, essa explosão da conferência é maravilhosa, só que nós não podemos viver só na explosão. Nós temos que manter essa geração. Manter eles. Como eles permanecem? Sabe por quê, infelizmente? Qual foi o fim de Salomão? Não terminou bem, né? Pegou? Então, por exemplo, as mulheres, a fama, a riqueza. Então, nós temos contemplado muita gente boa chegando nos estádios com a bandeira do Brasil. Descende aquela coisa toda. nós sabemos se eles permaneceram. Nós fazemos os encontros com Deus, nós fazemos as conferências, nós estamos nos pastores não sei o quê. Depois da pandemia, nós sabemos se esses pastores estão permanecendo. E sempre será culpa dessas pessoas. Não, não, ela saiu da minha igreja porque, sabe, ela é meia rebelde. Não, não, ela deixou não sei o quê porque não sei o quê. Sempre vai ser isso. Nós não podemos nos dar essa desculpa. Percebe? A Bíblia diz sobre as 99, inclusive a Reckless Love, que é ministrada em Betel, que eu amo muito. Algumas vezes tive esse privilégio. Pastor Bill Johnson, que inclusive, pastor Bill Johnson, é fruto, com respeito, do avivamento em Toronto. E pastor Randy Clark. Porque pastor Bill Johnson, da Betel, Redding, Califórnia, ele era assembleiano. Não que ele não seja. Mas agora ele está com a Betel. Faleceu a esposa dele, enfim. Muita cura. Stephanie. Agora a Stephanie está em Maverick Church. Justin Bieber. Está com eles lá. Mas é outra onda. Vamos voltar aqui para o foco. Melhor que começar bem. É terminar bem. Então vamos terminar bem, né? Então vamos terminar. Gente, eu acho que se fosse para dar um nome para esse episódio aqui, é os remanescentes que... Cara, que tremendo. Que tremendo. Pastor, assim... Assim, eu creio que os meninos aqui querem um segundo tempo, um segundo episódio, mais um próximo episódio. Mas assim, para definir um pouquinho, conta para a gente esses objetos aí em cima da mesa. Gente, só esse aqui é muito lindo esse aqui, né? Conta um pouquinho para a gente aí, Pastor. Meu Deus. Bom, vamos lá então. Obrigado por essa oportunidade, viu? De coração. Obrigado mesmo. Obrigado pela equipe. Desculpa a demora aí no áudio. Vamos lá. Esse é o meu primeiro par de sapatos. Esse é o meu primeiro par de sapatos. Cara, olha isso, gente. Tem 64 anos. Nossa. Por que você guarda? Por que minha mãe guardou? Cara. Minha santa mãe guardou. Então, ela... Eu perguntei para ela por que ela havia guardado e ela falou, Mauro, deixa eu te contar uma coisa. Eu sabia que você ia me perguntar. porque você é sempre assim, né? Você cava, né? Você gosta de cavar os poços e subir as montanhas. Vamos lá. Que coisa... Eu falei para Deus que talvez eu não teria condições de lidar um futuro numa universidade. Talvez você não se tornaria um engenheiro, um advogado, um médico. Infelizmente. Então, eu peguei o seu par de sapato e orei pedindo para Deus que pelo menos você se tornasse um homem de Deus. Eu estou aqui. Eu acredito que a oração dela funcionou. E aí eu levo para honrá-la. Esse aqui é da Ana. Ana Neves. Um dia, num culto aqui em Curitiba, ela saiu assim do final do culto e me entregou. Ela achou essa foto. Então, se você quiser, inclusive, fazer para a sua igreja, né? Para o seu pastor, por favor. O telefone vai ficar aqui com a equipe de produção. Vamos colocar no link da descrição do vídeo. Esse aqui, com muito respeito... Olha isso, gente. Uma arte de um japonês que eu amo muito. Ele chama Jean Comegawa. é casado, pastor auxiliar lá na Araucária. Ele entalhou e fez, tirou a foto. Depois que a mamãe partiu, foi muito duro para mim, mas lindo o trabalho. Talvez, né? Você queira pegar o telefone depois. Eu tenho uma lista aqui de agradecimentos. Por favor, pastor. Dá tempo. Vral, por favor. Não poderia começar sem falar de Ministério Fogo, Paixão e Lágrimas. A Mônica, Fletcher, Catarine, Mário Marcos. O Márcio e a Bruna Bode Miller, que são aqui de Curitiba. Batista Bacacheri. Ronaldo Pangoni, lá em Campo Grande. A Imosp, lá em São Paulo, igreja missionária. A Deror Global, Tributai Ministério, Projeto 242, da Bajo Family. O Biri e a Clarice, da PIB Curitiba, a Reage Ação Social. Pastor Patrick Ayara Reison, de Londres, meus amigos lá, da escola Ibiol. Pastor Colin Dai. Ministérios como Oficina de Três, PG e Banda, David Killam, Paixão, Fogo e Glória. O Beto, organizador aqui. Familiares lá da EQ Pilarzinha, Colosso Confeitaria. Pastora Daniela Pujo, já falei. Pastor Dr. Sérgio e a Cláudia Arfuch, Mato Grosso do Sul. O Pastor Edson Alisnara Firmino. O Riva e o Jefferson Rodrigues, na época, eram da rádio. A Lígia, uma professora de inglês, quando eu cheguei aqui, me abençoou muito, ajudou muito na logística. A Pastor Agostinho Basso, lá da Quarta Igreja. Os ITQs, é claro. O Pastor Carlinhos e a Suelen, da Primeira EQ. O Peixão Restaurante. Crome Eque, familiares. Por favor, me deixa honrar essas pessoas. Que coisa legal. A Dra. Michele Joslin, uma equipe de odontologia. O Carlinhos e a Sirlene, da Letras e Companhia. O Pastor Francisco, a Tainara e o Miqueias. do Ministério Pão para os Suamentos. É um trabalho lindo. Claro, a Missionária Tamiris Garcia, que eu amo muito. Prefeitura de Curitiba, Secretaria de Educação, Ação Social, Urbanismo, Cultura, Coab, o Governo do Paraná, a Rede Claretiana, que eu faço museologia. A Unicev, que eu faço serviço social lá, tudo pela EAD. Claro, a Irope, lá em Kansas, meu pastor, Michael Bickel, e todo o time de louvor, que eu ficaria aqui a noite inteira. Lauren, Misty Edwards, Dave Furlo. Cara, meu Deus, me desculpa, demora. O Ministério aqui, 24 por 7, o Dr. Clisma, a Dra. Ana Beatriz, sensacionais. A Morningstar, que eu estudei lá. Demais, Leonard Jones, Amber Brooks, meu Deus. Dom Potter, agora faleceu a esposa dele. Pastor Rick Joyner, ele teve a visão do Comando Delta. Pastor Rick Joyner, que viu tudo isso que está rolando. Na verdade, Kansas, hoje, celebra a Super Bowl, a Mahoney, a Chiefs, a vitória do futebol americano, resultado de orações, de Bob Jones, um profeta chamado Bob Jones, violentíssimo. Ninguém sabe, mas ele viu o Chiefs sendo campeão. O time de Kansas ser campeão do Super Bowl, não é possível isso. Foi duas vezes, cara. Então, olha, por favor, respeita os profetas que Deus tem levantado. A família da Jocum, o Lori, o Mosley Família, o Ministério Marcando de Geração, o Maestro, o Patrick, o Black, o Guilherme, a Esther, o Tom, a Missão Mosto, que várias vezes aqui em Curitiba me apoiou, o Newton e a família, a Chave de Davi, com o Apóstolo Glauro, a Família Garajal, o Profeta José, lá de BH, do Projeto Compaixão, a Pastora Bebel Quillan, o Mafra e os familiares, o Pastor Mário e a Elisângela Pereira, lá da Universidade Federal do Paraná, que me permite, às vezes, estar dentro do campus para poder ter impactos lá dentro. A Global Iris, claro, a Raide, em Moçambique, o Ministério Nove Graus, o Júnior Mais, ficou um tempão junto com o meu pai, o Dudamon, Felipe Simons, claro, o Pastor Martin, o Dan Duque, a Global Waking, o Dr. Randy Clark, Surf, Escolas que eu amo, a Família Salazar, a Renascer em Cristo, Rede Góspel de Comunicação, o Pastor Flávio, o Pastor Fabiano Pereira, o Leandro Vieira, quando implantou os IHOPs aqui em Curitiba, é claro, o Comep, o Núcleo de Comunhão Pastoral, por favor, o Pastor Jean Paul, lá em Campo Largo, a Missão Mobilização, o Pastor Anderson Bonfim, o Renato Nadalini, lá da Casa do Palhaço, da Cidade Teatro e Circo, Pastores Bruno e Taís, Sigulo de Paranaguá, Motoclube Falcões Negros, Pastor Luiz Fernando, Hermes Familiares, na IEQ da Praia do Leste, Pastor Álvaro e Débora Roseira, Gustavo e Pauline, Pedro Maciel e Taline, a Ligreja Invenças Laubrais, o Clóvis Martínez, da The Music House, a Garagem Instrumento Musical, o Karim Serri, a Showway, Sonorização e Iluminação, a Bordeon Family, a Dorremix, Song and Lighting, o Gabriel, que hoje está em Dubai, o Kawai e a Mayra, Curoda, fazem parte da Erope, lá no Rio de Janeiro, a Pastor Marco e Amanda, a Erope Camboriú, a Nachab Família, agora ele está em Londrina, estava em Campinas, com a Mevã de Campinas, a Noni Eque, Pastor Amélia, Orlei, a Ibiol Institute, estou encerrando, por favor, Comunidade Batista Renovada, a Patrícia, que eu chamo de Dauter, uma filha maravilhosa, Daniel Moreira, o filho dela, o Samuelzinho, a Pastor Jorge Lugão, do Rio de Janeiro, a Ministério Casa da Rocha, o Bispo Cé Bruno, a Igreja em Vitória, a Sartori, que está derramando lá, um avivamento lá, em Vitória do Espírito Santo, está muito legal, o Ministério da Chave de Davi, em Fortaleza, o Melquisedeque, a Tainá, missionários que vocês precisam trazer aqui, se vocês me permitirem, são sensacionais, as experiências que eles têm, andou com o meu pai, muitos anos tangendo, a Pastor Ferreira e família lá de Joinville, os mestres pedagógicos de São Paulo, Padre Júlio Lancelotti, com respeito, que tem um trabalho fantástico nas ruas, com moradores de ruas e alimentações, algumas bandas, Petra, Bride, Stripe, Cláudio Wagner, em memória, porque infelizmente ele já partiu, o Newton e família, um guitarrista sensacional, talentosíssimo, Fundação das Artes de São Caetano do Sul, doutora Márcia Carvalhal, lá de Marília, a Cufa, as bandas locais aqui em Curitiba, Giliad Schurche, que eu não poderia esquecer, a PH, inclusive que viajando agora para a Espanha, com a família dele, claro, Rafael Costa, claro, Dereck, enfim, aqui o Fábio, a Ana Werneck, Trevisan, que são muito especiais, o Anderson e a Bárbara, que são filhos meu, e a Nina, minha neta, trabalham na Up Filmes, se vocês pensarem em alguma coisa de filmagens, e achar que deva fazer, com todo respeito, o Joe, a Tassi, e o Bair, e o Léo, que são minhas famílias, assim, de coração, né, em memória, minha avó Figenia, a doutora Marta Ramos, que é minha irmã, o doutor Guilherme, o doutor Vinícius, o doutor Guilherme é meu sobrinho, advogado, o doutor Vinícius é um psicólogo, o eterno agradecimento, para a mulher mais incrível, maravilhosa, sensacional, que eu conheci nessa terra, que é a minha mãe, Leonilda Ramos, e um agradecimento, assim, sobrenatural, daquele que é mais do que um amigo, do que um pastor, do que uma referência, do que um ministro de louvor, o Cecil Gregory Macnuchy, por tudo que ele derramou em mim, através de mim, por tantas vezes, que ele me corrigiu, tantas vezes, que ele impartiu, ai, como eu sinto saudades dele, como eu sinto saudades dele, saudades de quem eu jamais, vou esquecer, eu costumo chamá-lo de Brave Heart, Brave Heart, um coração valente, tá, então, e claro, vocês todos aqui da equipe, você que ficou com a gente até agora, muito obrigado, de coração, viu, Deus abençoe, viu, meu Deus, meu Deus, pastor, você pode mostrar a lista para o pessoal ali? Posso, posso, porque isso, olha isso, gente, isso, isso nos ensina demais, bem pertinho, deixa eu ver, olha isso, eu, 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 existem muitas outras histórias, e, e é um movimento de honra, você direcionar isso, então, sua vida hoje ensinou, não havia, Deus é soberano, nós cremos nessa soberania, e essa soberania dele, permitiu, com que o senhor estivesse conosco hoje, não havia uma maneira melhor, de dar início a essa segunda temporada, do que com a sua presença, com a sua amizade, o senhor acrescentou muito, as nossas vidas, as nossas histórias, e, a glória é sempre dele, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua devoção, pela sua obediência, e, e é isso, gente, mais alguém, que dá, pode ser algum comentário? Pastor, obrigado, pastor, obrigado, obrigado pessoal que está aí, com a gente, quem puder se inscrever no nosso canal, ali no Instagram, no YouTube, quem puder acessar ali, esteja junto com a gente, né, vai ser incrível, vai ter coisas, Posso quebrar o protocolo? Pode, eu queria chamar os dois aqui, para eles, por favor, vem para cá, vem para cá, vem Saulo, vem Saulo, vem Letícia para cá, vem aqui, vem aqui, gente, por favor, para vocês conhecerem, olha isso, essa equipe sensacional, família Lopcast, casa Lopcast, vai lá Saulo, pode ficar aí, pode ficar aí pastor, fica do ladinho Saulo, você vai ficar na câmera, junto com o pastor Mauro, vamos aplaudir, esse pessoal aqui, por favor, gente, com tudo que o, o que o Emerson está falando, eu não sei nem qual câmera, olhar aqui agora, mas, eu falei para vocês, que ia ser diferente, esse EP, porque o pastor Mauro, ele é um amigo, um profeta, uma voz, e a gente sempre fala, como o pastor falou, do Gregório McNutt, tem um coração, um coração de leão, um coração bravo, nós cremos, pastor, que assim como o dia, se liberou uma frase, que eu nunca esqueci, que é sobre a vela, essa frase, se o pastor puder repetir, essa frase, eu quero que fique marcado, isso em nossos corações, meu Deus, a gente já não tem mais tempo aqui, não, pode, o tempo já foi, porque o, o diretor de imagem, está tudo aqui, não vai travar ninguém, pode ir, acho que, ela não tem função, a não ser morrer, para si mesmo, para iluminar, todos e todas ao redor, ao seu redor, o propósito da vela, não tem nada a ver com ela, ela vai, ela vai, ela vai se permitindo, queimar-se, ela vai, ela vai, para, iluminar tudo ao redor, então, essa é a frase, gente, seja como a vela, assim, embaixo de um, de um Braveheart, tem, uma vela que queima, para que, né, todos possam ser iluminados, então, a gente termina aquela frase, básica, né, para que outros, possam viver, vale a pena morrer, amém, meus amigos, valeu, gente, é um EP violento, totalmente, fora do padrão, mas, esse é o nosso querido, pastor Mauro, vou dizer uma coisa, para vocês, tudo que vocês viram aqui, é a mesma coisa, na pregação, nada mudou, amém, gente, valeu, até a próxima, Deus abençoe, Deus abençoe, tamo junto, valeu, leu, 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 e aí, o leu, o leu, o leu, o leu, o leu,